A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar de música de pai para filho. Benito de Paula, de tantos sucessos da música popular brasileira, desde os anos 70, agora com um novo visual. E Rodrigo Veloso, lançando o quarto álbum solo, produzido pelo Romulo Frois. Um papo familiar sobre pandemia, canções, carreiras e, é claro, muita música. Tudo online, em casa, na quarentena. É um grande prazer receber agora, nessa quarentena aqui, eu estou na quarentena aqui na Hora do Rango, nosso programa aqui da Rádio Brasil Atual, receber uma figura maravilhosa que a gente conhece da história da música popular brasileira, Benito de Paula e o seu filho, Rodrigo, que também está lançando um novo trabalho. O quarto trabalho, não é isso, Rodrigo? É o quarto trabalho. O quarto álbum já. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Brasil Atual. Nós estamos falando também na rádio e estamos falando no YouTube, tudo ao mesmo tempo, né? Assim que rola. Agora é tudo assim, né, Benito? A gente fala no rádio, mas o rádio tem o YouTube também. É o que rola. Você sabe que é bom, eu acho muito bom isso aí, porque antigamente, né, e eu sou do Antigamente, Eu também sou velho. A gente fazia um programa e era aquele canal só, aquela entrevista só, aquela música só. Agora não, agora você fala para todos os lados, está falando para o mundo e às vezes não sabe. Verdade. A gente está falando para a Índia e ele está falando, poxa, o que esses caras estão falando? É como se a gente estivesse assistindo eles. O que esses caras estão falando? Ah, estou falando bem de você. Ah, então tá bom. Mas, ô Benito, você está na rádio bem... Quando você me conheceu, eu ainda não era o Bruce Willis, não é? Não, não era o Bruce Willis. Você tinha aquele bigodão, aquele cabelão, não é? É. Dos anos 60. Até eu achava que você era jovem... Porque os anos 60... Fale, fale, desculpe. É, é, não, antes dos anos 60. É? É, bem antes. Eu nunca, eu nunca cortei o cabelo na minha vida. Nunca, nunca cortei. Nem bigode, nem barro. Bigode, eu não tinha um bigode aqui. Só agora, né? Aí, quando deu esse negócio de quarentena, eu já estava afim. Porque é tintura. Tintura, o meu cabelo era todo encaracolado, não sei se você lembra. Lembro. Era todo enroladinho. Aí, de tanto passar tintura, ele ficou liso, assim, igual o seu, bonito, com a cabela. Mas eu fiquei com cara de roqueiro, entendeu? Não que eu seja contra o roqueiro. Você tinha uma pinta de roqueiro, porque nos anos 60, quando você começou, o primeiro disso que era de 67, por aí, né? E você tinha uma pinta de roqueiro, só que você fazia um samba no piano. Já era diferente, assim. A gente, os caras aí, samba no piano, o cara balançava no piano. Não era aquele samba só dos regionais. Eu achava muito legal, mas já era diferente, né? Agora tem o cabelão, tem o cabelão do seu filho aí, ó, cabeludo. Eu tinha o cabelo curto, agora a gente fez o inverso. O meu cresceu e eu dei e sumiu. Aí eu falei, eu vou aproveitar essa quarentena, porque realmente parou o negócio de show e tem que parar, porque tem que respeitar. Claro. E todo mundo deve fazer isso, se cuidar, máscara e tudo. E aí eu falei, ah, eu vou raspar a cabeça. Aí eu falei, pô, Rodrigo me topou. Falei pra esposa dele. Foi a minha esposa que raspou. Ah, mas ficou legal, pô. Vamos falar a verdade. Eu curti. Eu curti. Eu curti. Bruce Willis, né? Ele combinou. Curtiu, fica legal. Ele combinou com a Carol, minha esposa, e rasparam ali meio de surpresa, assim. De repente eu vi, meu pai tava assim. Eu nunca tinha visto meu pai assim. Então, pra mim, foi uma novidade. Que legal. E também tem o brinquinho. Ó, o Benito também foi um dos primeiros a usar brinquinho. O cara era moderno. Na época ali, já inovador. Brinquinho não era todo mundo que usava, não. Tinha que segurar onda. É verdade. Cabeludo e brinquinho. O cara era meio... É um rock and roll no samba. Aham. O brinco tá aqui, ó. Olha lá. Tá lá de brinca aí. Mas o Rômulo Frois, que dirigiu meu disco, ele viu meu pai com o visual novo e... Aliás, ele mandou um abraço pra você. Uma grande figura. Adoro ele também. Ele mandou um abraço pra você. Mas ele viu meu pai, assim, com esse visual novo e falou que ele tá mais punk rock do que nunca. Pô, eu também achei. Eu curti esse visual, achei bem legal. Agora, Benito, como é que é o papo? Você começou só pra fazer uma relação, né? Pai e filho. O filho lançando o quarto disco, você tem... Pô, não dá nem pra contar aqui. Dos anos 60 até os dias de hoje, lançando disco. Não parando de lançar disco. Então, seu filho no quarto e você desde os anos 60. Vai combinar. E como é que é? Você dá a orientação, você é aquele pai chato que fala assim, olha filho, o negócio é o seguinte, toma cuidado. Como é que é a relação, hein? Aí o papo com vocês... Não, eu acho que não. Porque quando você começa... Que você tem um filho, como eu, né? Eu tinha três filhos, né? O Caçula tá no céu, faleceu. Ele era cineasta, né? E tem o André, o Tiago, que mora no Rio de Janeiro. O André que faleceu recentemente, né? E o Tiago mora no Rio de Janeiro. E o meu disco, inclusive, é todo em homenagem ao André. Eu li a respeito. Depois você conta um pouquinho do André. Legal. E de maneiras que o Tiago mexe com o negócio de marketing, essas coisas lá. Muito bem. E nós moramos aqui em São Paulo e ele mora lá no Rio, né? E de maneiras que quando você tem um filho que... Eu acho que é só na música isso. Ou é meu pensamento. Eu não sei explicar muito bem. Se é filho de médico, de advogado, de... Se a gente dá opinião, a pessoa passa a adquirir os nossos hábitos. As nossas maneiras, né? Se você não dá, deixa fluir, né? A coisa toma outro caminho. E é isso que está acontecendo comigo, graças a Deus, com o Rodrigo. Porque o Rodrigo poderia ter... Esse grave... E ele tem a maneira dele cantar e tem a maneira dele se apresentar. É tudo diferente, mas a mesma coisa. Tudo é música. Exato. Ele faz show comigo desde quatro anos de idade. Quando eu fazia show em teatro, na que ele poderia entrar, todos os lugares que ele podia entrar, ele fazia comigo. Não só teatro, né? Tinha umas... Tinha teatro. A gente fazia noza branca também. É, é. A gente fazia noza branca também. É, era o Brasil teatro. E a coincidência é que com quatro anos eu comecei com o meu pai. Olha que legal. Olha que coincidência. Bacana essa história. Eu era o cantor do meu pai. Meu pai tinha um regional. O papai tocava sanfona, oriô, viola americana, violão, bandolim, calaqueça. Mas tudo amador, sabe? Em casa. E de maneiras que nunca me ensinou nada também. Estamos falando do Rio de Janeiro. Você nasceu no Rio de Janeiro, né? Nova Friburgo. Nova Friburgo. Eu sou lá, me detesto, mas eu amo. Revelações. Não, e que não era Benito de Paula, não. Como é que era o nome de batismo? É Udaí Veloso. Udaí Veloso. É. É U-D-A-Y. Eu sei. Udaí Veloso. E o Rodrigo é Veloso também. E esse Veloso é todo com Z, né? Veloso, dois L e Z. Na verdade, cada Veloso lá, meu avô registrou... Meu pai tem doze irmãos, né? Olha. Cada um deles tem um Veloso diferente. Ele fez todas as combinações de Veloso possíveis. Então, é... Ele criava. O seu avô criava as coisas. Olha que legal. É. Você pode escolher qual Veloso que você quer. Tem Veloso com um L só e com um S. Com um L só e com um Z. Com dois Ls e S. Com dois Ls e C. É. Deixa pra lá. É Veloso. Isso. Então, mas aí você não gostou do Udaí Veloso que o seu pai te deu? Você virou Benito de Paula por quê? Porque o primeiro disco tá aqui, ó. Se você pode me desmentir, porque também tá tudo escrito na internet. Eu não acredito muito também. Mas, enfim. O primeiro disco é o Udaí Veloso, de 1967, pela Continental. Depois, o segundo, 68, já é Benito de Paula. É isso mesmo? Mas o Udaí Veloso não é compositor? Eu vou te parece que o Udaí Veloso como compositor. Sim. E como cantor Benito, né? Pois é. Mas o primeiro disco tem registro como o Udaí Veloso. Aqui na internet. Você pode corrigir. Se não tem, a gente muda aqui. Porque a internet também não acredita. Não, mas eu acho que não. Eu acho que é um lado. Como compositor, eu fiz uma brincadeira, né? Claro. Começar a carreira fazendo brincadeira é muito bom, né? Não tem melhor coisa no mundo, né? Quando você começa levando a sério, a coisa não dá certo. Não dá mesmo. Não é mesmo? É isso. Eu, em Friburgo, eu me reunia com o pessoal da Sociedade de Friburgo por intermédio do falecido doutor Alfredo, que era dono do Hotel Avenida. E acabei trabalhando na boate do hotel. Que chamava Alfred's Bar. Alfred's Bar. É um nome bonito, né? Bonito. E eu não tenho nenhuma foto. Mas tem uma placa lá na porta, sabe? Botaram uma placa lá. Olha que bacana. Aqui jaz, Benito. Não fala assim, cara. Pelo amor de Deus. Sai pra lá, pô. Não, não, porque agora eu não estou mais lá, né? Então, para aqueles que não me conhecem, o cara é bom. Não, aqui começou a carreira do grande compositor, pianista e cantor, Benito de Paula. Pô, que é isso, pô. O jazz é mentira, brincadeira. Eu falei isso aqui porque eu me lembrei do Lamartine Babu. E o Lamartine Babu, ele era muito engraçado, né? Além de ser muito inteligente e um reino da nossa música popular brasileira, para que os jovens que não conhecem, por favor, procurem ouvir, procurem conhecer esse pessoal, que é muito bom, muito bom mesmo. E ele, quando morreu, ele mandou votar na... Na lápide. Lápide, a lápide. Na lápide, escrito assim, aqui jazz, um compositor que nunca gostou de jazz. Brincando, né? Essa negócio da lápide tem muita piada, né, Benito? Você deve ter ouvido um montão, né? Tem aquela do... Tem um monte de lápide, né? Tem uma que eu lembrei agora, já que você está brincando. Tem uma que eu lembrei que é o... Essa é verdadeira, eu sei. Tem uma que é o hipocondríaco, né? Está escrito na lápide assim, não falei que estava doente? O hipocondríaco, não falei que eu estava doente? Eu avisei. Mas enfim, vamos levando a brincadeira. O doutor Alfredo, a gente se reunia todas as noites. Ele ia me levar de carro em casa, que era para mim uma honra, né? Que a gente... Eu tinha... Naquela época, nós éramos, assim, 13 irmãos. Olha. E família simples, não pobre, mas simples. E ele me levava, eu falava um pouquinho assim, sem jeito. Eu pedia a ele para parar na esquina, assim, e eu ia a pé, sabe? É, para não ficar aqui, ostentação. Sem ostentação. Seria mais um respeito do que qualquer coisa, de dizer, não, eu sou pobre. Não, não é isso, era um respeito. Ele podia já manobrar e já voltar, não é? Claro. E tudo bem. Agora, no piano lá, você tocava de tudo, né, Benito? Pelo que eu sei, você já contou. Não, lá tinha um pianista. Ah, você não tocava? É, eu tocava violão. Eu fui professor de violão para iniciantes, sabe? E de maneiras que lá eu tocava violão. E tinha um pianista, ele contratou um pianista para tocar e para me acompanhar. Mas o cara só tocava em dó. Aí eu ia cantar uma música em dó. Ia cantar uma música em dó. Eu não aguento esse cara. Tem dó de mim, pô, tem dó de mim. É duro, mas o cara... Eu fiz o seguinte, eu tinha que chegar a tal hora, no hotel, eu chegava bem mais cedo, levava o violão e fui fazendo o transporte do violão para o piano. Entendeu? Isso que eu não consigo fazer, mas é bem legal. Você é pianista? Não, eu sou pioneiro. Eu sou pioneiro, eu sou autodidata, eu não sei nada de música, nada. Mas aquele balanço você já começou a fazer nessa época mesmo? Aqueles balanços do piano, aquela coisa balançante? Sim, porque desde criança, desde criança eu sempre ouvia. Ataúfo, Luiz Gonzaga, Tito Poentes, Xavier Cugá, Pérez Prada, era a turma que eu... É daí que vem. É daí que vem a transação cubana, que eu não toco samba, eu sou sambeiro. É verdade. Eu não sou sambista, eu sou sambeiro, mas eu também não sou brasilista, eu sou brasileiro. É isso mesmo. Então, eu comecei a botar congas e tomadoras e surdo, com tamborim, e sem querer, eu montei um negócio chamado, um ritmo chamado latino-americano, não é? Porque tem samba, tem argumento do samba, instrumento do samba, mas não é samba. Se você for ouvir o Charlie Brown, você vai ver que é um tchá-tchá-tchá. É, tá, tá, tá. Meu amigo, Charlie, é um tchá-tchá-tchá, mas você vai ouvir, é um samba. E não é um samba, é uma grande mistura, né? É a marca do Benito de Pau. Agora, teve uma mulher que me chamaram também samba joia, né? Não foi, Benito? Eu não gostava muito dessa expressão, eu não curti muito. Eu não sei nem da onde surgiu. Os caras inventam o título só pra rotular, né? Eu sei quem foi, mas eu não vou falar. Não vou dar essa colher de chá. Eu acho que acontece, em relação a isso, uma apropriação, assim, de parte das pessoas que pensam música, que escrevem sobre música, sobre arte, assim, de querer classificar as coisas. E aí, nesse rótulo... É, mas a grande questão desse rótulo, para muito além do nome dele, é que eu acho um nome esquisito, né? Samba joia. Mas, para além disso, acho que tem uma questão de colocar num determinado rótulo, né? Nesse determinado rótulo... Numa prateleira, eles querem botar numa prateleira. Coisas que são muito diferentes e diversas. Você está falando o que eu ia falar, de outra forma. Isso mesmo. Foi um... Por aí, um cantor, que gravou um disco. E ele quis ser o dono da bola. Aí ele botou lá samba joia. Botou samba joia. Olha só. Entendeu? E eu achei aquilo ridículo. Aí todo mundo começou a falar que o meu também era samba joia. Não tem nada. Joia, bota no dedo, bota na orelha. É, o seu brinco, o brinco inventado pelo Benito de Paulo. Igual a gracinha. Igual a gracinha. Igual a gracinha. Agora, é isso mesmo, Rodrigo. Porque a gente conversando até com o Romulo Freud, que é seu parceiro aí nas coisas, quando ele foi no estúdio, a gente foi perguntar esse negócio de rotular. Como vai rotular, por exemplo, a sua música hoje? Como é? É MPB? É MPB moderna? Eu acho uma bobagem. É música boa ou música ruim? Essa é a música boa. Sim, sim. É que é uma mania da... A própria imprensa aí, eu estou como jornalista e como radialista e tudo mais, eu acho que a imprensa às vezes exagera, porque quer rotular, botar a música numa prateleira para falar, esse cara toca... E aí acho que o cara só toca aquilo também, né? Que a pessoa é aquilo. Na verdade, a pessoa... E só fica... O cara fica naquela caixinha ali, não pode... Ah, não! Benito não pode cantar uma outra coisa. Não, só canta aquilo. Não, não... Entendeu? Não, e sobretudo, falando do trabalho do meu pai, que é algo de que eu entendo, né? Que faz parte da minha vida, é todo um universo muito... que vai muito além, inclusive, do próprio samba, que vai muito além desses ritmos. Meu pai gravou tudo, assim. Todos os compositores, se você for ver, ele gravou coisas muito diferentes umas das outras, um disco. Cada disco realmente é um universo próprio e muito amplo. E aí, por exemplo, quando ele vem agora, ele entra no meu disco para tocar, ele traz toda essa bagagem, essas coisas e se adapta a essa turma aí do Rômulo, de uma maneira muito natural, muito... Então, quer dizer, a música sai através do meu pai de uma maneira muito mais complexa do que um rótulo qualquer, né? E não só do meu pai, mas de vários artistas, né? Então, acho que tem essa coisa... É, o jeito de seu pai fazer também é, como diria... Hoje poderiam definir como orgânico, né? Quer dizer, ele faz de uma forma natural. Exato. Natural, né? Natural. É verdade. Bom, vamos... Fale. Eu tenho a honra de dizer para você que eu trabalhei muitos anos na noite em São Paulo, né? Que eu era mais conhecido na noite no Brasil, tocando em uma boate do que gravando disco. Então, eu toquei para ela, Filipe Gerard, toquei para Saravão, toquei para... Nossa Senhora! Oscar Peterson. Oscar Peterson. Steve Wonder. O Steve Wonder. O Oscar, ele... Nós ficamos até amigos, porque toda vez ele vinha a São Paulo, ele gostava muito, gostava muito de vir a São Paulo. E ele vinha a São Paulo. E ele pegava um amigo dele, me leva lá para ver o Benito. Legal. E você andava... E você andava... Você realmente... Você falou uma coisa agora que eu fui testemunha. Quando você ocupava uma casa da noite, que tinha essas casas... E tinha muitas, você pode citar depois, Benito, várias casas. Quando você estava lá, era sempre... Estava sempre esgotado ali. O negócio era... Não era para qualquer homem. Você não conseguia nem entrar, né? Era super lotado. Não, é verdade. Eu estou falando como testemunha mesmo. Tem um show lá do Benito de Paulo. Ih, rapaz, não dá nem para chegar perto, né? Porque você tinha... Tinha muito público, né? E lotava esses lugares na noite. Quando você fala que você era muito conhecido na noite, não é exagero dizer que era um fenômeno da noite, né, Benito? Fala um pouquinho dessas casas. Que casas você tocou? Só para a gente lembrar algumas aqui. A nostalgia. É o seguinte, é que toda casa tinha pista de dança. Sim. Entendeu? Tinha pista de dança, o cantor cantando, e por aí. Aí, um dia, eu falei, pô, vamos parar com esse negócio de pista de dança. Porque você está cantando, ou está tocando, ou está lá, e o cara está dançando, está conversando, não está prestes a atenção em nada. Aí, eu fiz um trato com um cara que me ofereceu um local que estava falido. Tinha falido, o restaurante do cara. O cara falou, não sei o que eu vou fazer com isso, Benito. Quer ficar com você aí? Faz o que você quiser. Aí, eu falei, se você confiar, eu faço. Mas, tudo com... Eu não tenho dinheiro. Tudo com nota, de jeitinho, de apresento, mas eu faço. E fiz. de maneiras que... O que você estava falando? Você estava falando? Você montava as casas. Nas casas de show, da noite de São Paulo. Eu fazendo as casas, sabe? Eu montava tudo. Eu ia na casa Manoa, comprar piano, eu botava som. Por que que a Ella Fitzgerald chegou lá e cantou? Porque o som era bom. Claro. Era só um sábio. Não vai se meter. É, não pode se meter. Piano bom, e som bom, e tudo. Então, eu montei... Ó, eu montei. Telecoteco. Telecoteco. Igrejinha. Igrejinha. Eu queria lembrar o nome. Igrejinha. Muito legal. É. Eu não podia entrar, porque estava sempre muita gente e caro, mas era... Enfim. Sente. Balacubaco. Igrejinha. Balacubaco, quem eu adorava ir lá era o Monsueto. Monsueto, isso. Ele vinha do Rio e ia para lá. Depois, eu montei a fina flua do samba. Fina flua. ali na rua mais um acessório. Uhum. Né? Porque ali era a rua do... Me dá esse prazer, né? Das boates, né? Das boates. Para quem bem entende. Nós sabemos. Os mais velhos sabem. É verdade. Aí, para ficar o nome legal, eu botei o nome de acordo com o local. fina flor do samba. Beleza. Belo nome. É bonito. Porque fica bonito. E quase em frente à casa que eu montei era a casa do... aquele jornalista. Grande amigo meu. Não vou lembrar o nome dele, porque é tanto assunto, rapaz. É tanta coisa. Ele fez o... Juan Sebastián Bach. Ah, sei. Já sei. Paulo Cotrini. Paulo Cotrini. Escreveu no Jornal da Tarde. Grande figura. Paulo Cotrini. Grande Paulo Cotrini. Boa pessoa. Meu amigo. Ele que lançou o Marcos Vale. O Marcos Vale fez essa música aí na casa dele. Se eu te pudesse fazer entender que o teu amor eu não posso viver. Então, foi assim. Aí, até chegar a Catedral do Samba, onde já não dava mais para mim ficar. Entendeu? Verdade. Catedral do Samba não dava. Muita... Não dava. Não, eu... Olha, bem... É verdade. Isso que você falou, esse registro que você está dando da noite de São Paulo e a sua presença nessa noite de São Paulo é... Para quem foi estudar a música brasileira, esse momento é muito importante. Você falou telecoteco, igrejinha, Catedral do Samba, entre outros. Era um espaço da música popular brasileira que você, Benito, era o principal astro dessa turma toda e era um momento de música brasileira de muita intensidade nas casas noturnas, ao vivo, né? Coisa de música popular ao vivo. Era um fenômeno de uma época mesmo a ser estudada ainda. Uma coisa muito legal mesmo. É verdade, é verdade. Muito legal. É uma pena que ninguém liga para dar muita bola, mas vamos dar. Vamos dar. Vai pegar uma hora... Nós estamos lembrando aqui, o importante é isso. É. Eu queria... Fale, fale. O jogo está correndo. Exato, exato. Eu queria ouvir já a primeira música do disco do Rodrigo, que é O Mestre Sala da Minha Saudade. Vamos ouvir essa? Parceria com o Romulo. Com o Romulo Frois, grande figura também. Vamos rodar essa aqui para a gente ouvir e depois a gente volta aqui. Vamos fazer um... Roda? Vamos rodar, então. Roda O Mestre Sala da Minha Saudade. Música do Rodrigo Veloso e do Romulo Frois. Roda! 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 Um som, um céu, um mar não é pedir demais, só quero um som. A noite, a pedra, o pó, o que tiver na mão pode me dar. O barro, a sombra, o som, a chuva que não para de cair aqui. A boca que eu não beijo uma cara A madrugada A lua cheia Olhando a sua boca Que não fala Que não diz nada Que não me beija O abismo O olho azul Os dias de preguiça O meu fim Me olham no espelho Aonde não enxergo O meu lugar Desejo um olho cego Um corpo onde eu possa descansar Um só Pra onde vai a alegria Quando deixa a avenida E o samba Quando o bamba Breca E fica surdo Em qual canto escuro A nossa voz se apaga Irei até o fim do mundo Atrás desta batucada Eu quero um pássaro Que voe alto Pra ver do alto Toda a beleza O imenso brilho Da felicidade A tempestade A natureza A luma O sangue O sal O infinito O mais bonito Porta-bandeira O mestre sala Da minha saudade Que me invade A vida inteira Estamos de volta aqui com o Benito de Paula E o Rodrigo Veloso O filho de Benito de Paula Está lançando o quarto disco E o Benito nem lembra Quantos discos ele já fez E tantos discos ele já fez Sei que está escrito também Que vendeu mais de 50 milhões Não é brincadeira 50 milhões de discos Isso é verdade Eu fui convidado Eu fui convidado Eu fui convidado Para ir para o festival Do Bidem Não sei se vocês se lembram Sim, lá da França É um festival muito bom Muito, muito, muito perfeito Sabe Quem era o O Bambambam lá O Baden Power Sim É uma coisa assim Uma sumidade Eu estive com ele lá Ele me ajudou E Eu fui para lá E então O cara lá O cara Eu vou falar Porque o cara já morreu mesmo Tem problema O André Bidami Ele levou Ele levou Toda a turma Da Philips Então O Jorge Benjot Tinha o tempo que queria O outro Tinha o tempo que queria Todo mundo tinha o tempo que queria Eu tinha 3 minutos Caramba Que dureza Você tem 3 minutos Eu falei Pô, esse francês é mal Podia me dar 5 minutos Aí estava a caçulinha Estava todo mundo Aí eu falei Tá legal Ele fez a marca lá do show Eu mandei o chalebrão Até o caçulinha Entrou na banda comigo Eu mandei o chalebrão Rapaz Quando eu terminei Ele teve que ir lá E desligar a luz Do bairro Ele desligou a luz Do ambiente Do bairro Porque ninguém Pôde entrar mais Depois de mim Você quebrou tudo Que beleza É, mas sim O lobby Você estava em que gravadora Nessa época do Midem? Você não estava Na Copacabana Na Copacabana Então aí o espaço Entendi O que que eu fiz? Eu estava no hotel Sentado Eu falei Se eu falasse Se você quiser Vou lhe mostrar A minha São Paulo Terra da Garoa Ninguém vai entender nada Né? Torcida do Flamengo O Portugal não tem Ninguém vai entender nada Aí o que eu fiz? Se você quiser Vou lhe mostrar Edith Piaf Charles Zanavu Se você quiser Adaptações E foi E foi pegando Entendeu? E foi Isso foi Uma coisa assim Maravilhosa Você fez a adaptação Da letra Para os franceses Aí os caras Ficaram Tudo que eu falava E o Charlie Brown Aí todo mundo cantava Aí você fala Vê com a Aí você fala Vê com a Aí ia todo mundo junto É Aí eu fui Depois eu fui convidado Para ir Para fazer o Olimpíada de Paris Opa Aí eu falei Meu Deus do céu Meu Quem sou eu? Não Não Vamos Vamos Empresário lá Francês Vamos Aí eu fui Cheguei lá Cantei Aí eu falei Assim No ensaio Estava o Nonato Buzardo Não sei se você conheceu Sim Arranjador Maravilhoso Grande figura Grande compositor Grande violonista Uma pessoa maravilhosa E eu falei Ô Nonato Dá uma força Para mim aqui Porque eu não sei falar Nada em francês Nada E eu queria falar Um Pelo menos Num bonju Mas só bonju Não dá Ou bozoara Não dá Ele falou Não, não Peraí Aí foi lá e escreveu Num papel Ele falou assim Colou no piano E falou A hora que você quiser Você lê isso aqui E eu vou ler Para você pegar A O som Fonema O fonema O som A fonema Aí chegou no meio Do espetáculo Eu falei Eu queria falar Umas coisas aqui Para vocês Mas acontece que eu falo Em português Eu não sei falar francês E eu gostaria muito De dizer para vocês Então vocês me desculpem Mas eu vou Fazer uma brincadeira aqui E o pessoal Que silêncio Eu falei Não esqueceu a frase Você viu É bacana isso Não esquece a frase Graças ao Donato Buzá Isso tem Quanto tempo tem isso? 76 76? É Então com esses Três minutos Que o cara deu Para me cantar Você multiplicou Para fazer na Olimpíada Beleza No dia seguinte Estava na primeira página Do Nisbatan É De jornal Escrito Em letras e nomes A Bomba Brasileira Do Birem Bendito de Paulo E você sabe Que a Bomba Brasileira É E será A Cabo de Miranda Sem dúvida E foi Eu fiquei muito feliz Legal Comparação bacana Aí no dia seguinte Fiquei mais feliz ainda Que o diretor Da gravadora Chegou e falou assim Já ligado no Brasil Dizendo que você Acabou de vender Quatro milhões De discos Olha Nossa Nós estamos falando Daquela época Imagina hein Rodrigo Em três dias Em três dias Em três dias Quer dizer Esses três minutos Do que o cara me deu Rapaz Foi tão Você multiplicou Foi para o Olimpíada Agora esses 50 milhões Você ficou rico Né Benito Com 50 milhões De discos vendidos Eu fiquei Para me levar Teoricamente Eu fiquei Eu fiquei Aliás Se você me permitir Depois eu vou lhe mandar Uma 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 reportagem Um amigo Um jornalista Que eu não sei o nome Porque Mandaram para mim Mas esqueceram De mandar a coluna dele Pois é Eu queria saber Quem é Para me poder agradecer Não Mas eu desculpa Você manda para mim Eu te ajudo aí Fica tranquilo Ah Por favor Você vai conhecer A pessoa Porque uma vez Uma vez saiu na imprensa Né Um dia eu falei assim Poxa O Benito de Paula Está chateado Porque tinha Sua casa no Morumbi Né Que aí o pessoal Ia desapropriar Aí você estava Pê da vida Eu falei Pô Mas que sacanagem Esse negócio de desapropriar É coisa maluca Né E aí eu vi você Rápido Né Você botando a boca No trombone Afinal a minha propriedade Eu trabalhei tanto Para ter essa casa Aqui E agora vamos Me dar qualquer Não sei Como é que foi Essa história Conta aí para nós O Benito É Eu comprei A minha casa Depois de ter comprado Duas casas Para minha mãe Primeiro eu comprei Duas casas Para minha mãe Comprei uma Achei que não estava legal Depois comprei outra maior Que está lá até hoje Em Friburgo E E E E essa minha casa Aí eu comprei Essa minha casa E E Paguei 12 Milhões Milhões? Eu nem sei Pai Como é que era Moedo na época Eu nem aqui Eu estava Pagou caro Vai vamos falar Pagou caro Aí o Dono do metrô aí Junto com o governador Me ofereceram 500 reais E eu tive que aceitar Olha só que dureza E eu tive que aceitar E não fizeram no metrô Coisa nenhuma Olha Pensei que Nossa Que história Foi desapropriação Aconteceu e está lá Porque eu digo a vocês De todo coração E com toda honestidade O seguinte O metrô é de graça Para o povo Eu dou A minha casa Eu dou Está certo Claro Vai comprar Por que que não paga Pois é É isso que eu não te diria Não ia pagar até hoje Com isso Eu fui perdendo Porque Ministério da Justiça Empregado Porque o empregado Não quer saber Se você perdeu Ou se você ganhou Ele quer saber Que ele vai perder O emprego E aí foi Hoje eu moro Graças a Deus Muito bem Com meu filho No apartamento Aqui em São Paulo Não tenho nada a reclamar Não tenho nada a reclamar Vamos ouvir mais uma Vamos ouvir mais uma agora Porque a conversa aqui É longa São vários programas Dá para fazer E depois da pandemia Vou convidar os dois Os dois Vamos lá com o piano A gente vai botar no estúdio Bateria Abaixo E tudo mais Para fazer um som Os dois eu quero Porque eu gostei demais Da live que vocês fizeram Os dois tocando piano Lá no Dia dos Pais Foi uma coisa muito legal Que a gente vai deixar Para o fim do programa A gente vai tocar No fim do programa Agora a gente vai ouvir Lágrimas do meu sorriso Fala um pouquinho dessa música Por favor Essa música É uma Também parceria com o Rômulo E quando a gente compôs Ela era como se fosse Uma conversa com o meu irmão Assim Mais direta O disco inteiro Fala dele E essa música Ela é mais direta E aí tem aquele verso Que na hora que eu li Eu falei Eu vou pedir para o meu pai Cantar esse verso Comigo no disco E aí meu pai aceitou O convite Difícil rapaz E é lindo E o disco Rodrigo É bom que se diga Tem uma grande homenagem Ao seu irmão André É uma grande homenagem Disco inteiro Todo feito A partir Num momento muito difícil Um momento muito É muito É muito Logo na sequência Muito bem feito É de um bom gosto De A capa É um negócio Muito moderno Bonito De bom gosto Sabe E Isso eu devo muito ao Romulo O Romulo fez a direção O pessoal da Casa Verde Ah sim E o pessoal da Império da Casa Verde Mas por conta da ideia do Romulo Nós fizemos a foto E o videoclipe Do Legal E o videoclipe tem você Quem que está lá O nenenzinho lá Que está com o teu pai lá Quem que é Sou eu Sou eu Que começa o clipe E o Benito Onde é que você estava nesse vídeo Você estava no piano Aquilo ali é em Friburgo Não é em Friburgo Eu acho que é em Friburgo A gente estava no teatro Comecinho do vídeo Tem vocês dois Você pequenininho Quantos anos você tinha? Eu sempre acompanhava meu pai Até hoje né Estamos aqui Estou vendo Você tinha quantos anos Nesse vídeo que começa Você com o seu pai? Eu devia ter uns 5 6 anos Legal É muito emocionante E muito comovente Esse clipe Então vamos rodar agora Porque a gente já contou Homenagem ao André Que se foi Ao seu irmão E é toda essa história Com o seu pai ao lado E a história que vocês estão Fazendo juntos Você com 4 discos Seu pai com tantos discos Uma trajetória Famosa do seu pai E você conquistando O seu espaço Agora na música popular brasileira Isso é muito legal Vamos rodar então Lágrimas do meu sorriso Uhul Vamos nessa O que é, Rodrigo? Você está com soma? Quer vir aqui no colo do papai? Não O amor Já estamos gravando Pode falar alto Pode falar, Rodrigo O anel, a camisa O chapéu São meus O anzol, a mobília O troféu São meus Sua voz O seu irmão São meus Seu calor Corre no meu sangue frio O seu choro Lágrimas no meu sorriso Vazio Uma criança vive Dentro de mim Tem sua cara e nome E o seu jardim Tem suas mãos Tem suas mãos de homem O seu nariz Tem o seu jeito triste Mas é feliz Mas é feliz Meus ossos Meus passos Um retrato Seu Preso na moldura Um amigo Meu Diz pra mim Onde a felicidade Vai surgir No meu corpo Ou na cidade Diz onde Na rua Na risada No carnaval No carnaval Na areia Na calçada No temporal Na boca Na boca de quem canta Na escuridão No teito Na garganta No sol No chão No sol No chão No sol 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com Benito de Paula e com o Rodrigo Veloso falando de música, os dois pai e filho conversando histórias paralelas histórias que se confundem porque é a história do filho do pai, da trajetória do Benito de Paula na música popular brasileira e o que o Rodrigo está conquistando agora Benito, o que você não vai dar conselho para o seu filho como você falou, cada um segue o seu caminho mas o que você acha que ele deveria evitar na carreira dele que você às vezes não conseguiu fazer evitar, o que ele poderia evitar? Tudo que ele me ensina Mas na sua trajetória Não, mas é verdade Eu aprendo muito com ele muito, muito mesmo Se eu tivesse feito no início a coisa seria muito diferente hoje para mim muito melhor O que você mudaria? Graças a Deus está muito bem Você mudaria alguma coisa na sua trajetória que você falou Rodrigo, não vai nessa aí que é fria e tal? Ah não, tem uma coisinha que eu pedi que eu convidei o Rodrigo para participar do meu DVD Primeiro e o único que os caras roubam também É dureza E o cara e o cara é diretor de gravadora hoje Deixe ele lá Então, mas eu acho que Mas o Benito Eu acho que de repente O meu pai de vez em quando ele briga comigo porque eu insisti muito para ele fazer porque eu achava que precisava ter esse registro dele junto Eu acompanho meu pai nos shows E ele não tinha um disco ao vivo Ele tinha discos gravados ao vivo dentro de estúdio Mas não tinha o registro Esse registro dele com o público dele Entendi Entendi Eu falei Não, não quero fazer Não vou fazer Não quero fazer Não quero E esse cara tem que agradecer ao Rodrigo por eu ter feito Ele só não devia ter me Mas o Benito Uma das coisas eu acho Quando seu pai Um registro histórico importante Entendi Dele Sabe? Ah, só ele não foi Eles estavam lá Eles deviam ter alguma dívida lá Aí com a venda do meu disco com alguma dívida Eu imagino Benito Eu imagino Veja se você concorda ou não Claro A gente está fazendo um bate-papo aqui Fale, fale Me permita É que o Rodrigo escolheu O Rodrigo falou Pai, mas como é que eu vou? Não Vem comigo Não liga Vem comigo Aí Nós fizemos lá no Bibo Rio E o Rodrigo Escolheu para cantar A beleza que é você A beleza que é você Mulher Vem mulher da cena Namorada No meu samba e no compasso Vem sambar Vou agradecendo em cada verso Seu sorriso e seu jengado Vem sambar E Aí eu pedi a ele Falei Põe Faz essa introdução aqui Aí ele Falei Não Porque eu vou explicar a história Não fica bom Não é isso É porque Eu estava Eu tinha acabado de me formar na faculdade de música Eu me formei em piano Eu tocava porquesta E aí uma das coisas que eu toquei na minha formatura foi a sonata de Beethoven Sonata Tempestade E aí meu pai gostava muito do terceiro movimento E aí ele falou Entra tocando o terceiro movimento Eu falei Não vai funcionar Não vai dar certo Rapaz O pessoal gosta até hoje Ficou legal então É uma maravilha É uma maravilha Juntou Benito e Beethoven Benito e Beethoven Fica legal Agora Benito O que eu queria falar pra vocês Que vocês estão nesse papo Pai e filho Que é uma delícia Estar testemunhando isso Aqui na Rádio Brasil Atual E no Youtube Que talvez Eu não sei Se você dá Esses conselhos A gente já falou Que esse negócio de conselho É outra exclória Mas o Rodrigo tem uma liberdade Que na sua época Você acho que não tinha Liberdade de criar De fazer do jeito que quer Às vezes você queria fazer uma coisa gravadora Não Benito Tem que continuar fazendo aquilo Não é isso Isso é uma diferença clara Dessas duas gerações Benito O que você acha? A independência A independência Eu acho que Meu pai Teve muita independência No começo Da minha trajetória Eu tive pouca independência Porque parece Eu comecei em gravadoras Então Eu tive Coisa Eu tinha Até que cantar Eu podia sugerir Algum repertório Mas nem tudo Cantar o que o cara Queria Muitas vezes Você não canta Exatamente o que você imagina Esse disco não Esse aqui Totalmente feito Mas o meu pai Ele teve uma liberdade Não Não É porque eu já vinha Da noite E eu já tinha Meu repertório Eu já tinha A minha banda Eu já tinha tudo Então o cara Não tinha muito Que meter o bico Entendeu? Entendi Você se impôs Você se impôs Como atendente É claro Até hoje Eu sou assim Então Morro teso Mas não perco a pose Vamos ouvir mais uma Que eu estou com vontade De ouvir um pouquinho Mais do disco E tem o Trágico A música que o Rodrigo O Trágico Ela é do meu disco anterior Não Mas a gente vai ouvir Até para contemplar Também um pouquinho Do trabalho anterior É do meu disco anterior Que teve a direção Do Marcos Preto E essa Essa música Essa era a música Que o meu irmão não ouviu Obviamente esse disco novo Mas essa Trágico Era a música favorita dele Ele adorava essa gravação Então mais uma homenagem Ao André Bacana Eu recebi a grande A Sucena Querida Sucena A Sucena A Sucena das Bahias E a Cozinha Mineira Que é uma figura maravilhosa Maravilhosa E canta muito também Canta muito Nossa Bacana demais Uma grande cantora Legal Vamos rodar então Roda Vamos rodar Trágico O Rodrigo Veloso E a Sucena Sucena Legal Essa música é sua Rodrigo com quem mais? Só você? Essa música é minha E de um amigo meu Que eu conheço Porque eu trabalho com teatro Eu sou ator de teatro Sim, sim E de um grande amigo meu Grande ator Que chama Thiago Sack Inclusive ele nasceu No mesmo dia do meu irmão Olha só Então tem tudo Tem tudo a ver Vamos rodar então Tem tudo a ver Roda Vem da loucura Feito Ternura Pura Sobrepõe as convenções Entrega sem espera É o fluxo Corre em nós Atados Remexem ao som da liberdade Aquele cantor Que eu te apresentei Pra mais tarde ser Cenário Canção Sedução Contradição Ver e não ter Me diz Eu fiz Me diz Quando os sentimentos são efervescentes A vida parece um filme Lembrada na ressaca do dia seguinte É a trilha que conduz Nos remete ao reencontro A ficarmos juntos Lugar que é novo Eu lembro do seu beijo Que já é de outro Ela sempre diz Ela sempre diz Me diz Eu fiz Me diz Me diz Me diz Me diz De repente me vi trágico Poderoso Desequilíbrio Desequilíbrio Se dá A falha Lá estava eu Um amor louco Pouco Tonto Ela sempre diz Feito de ternura Pura cura Conta justa Cai ou se despedir Me diz Me diz Eu fiz Eu Eu, 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 eu me diz Me diz, me diz, me diz Eu, 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 eu Me diz, me diz Estamos de volta aqui com o Benito de Paula e o Rodrigo Veloso, pai e filho conversando as histórias da música popular brasileira, se entrelaçando, né? A trajetória do Benito de Paula de tantos sucessos e o Rodrigo começando, mas começando, né? Quatro discos ainda está começando, né? É, a gente está sempre, o Rômulo fala que ele está há 20 anos, ele é um artista revelação há 20 anos. É verdade, ele falou isso no estúdio para a gente também. O Benito de Paula é artista revelação também, né? Benito de Paula, cabelo, não, agora é o visual revelação vai ser. Ah, é verdade, é verdade. Não é? Visual revelação, vai ser bacana. Totalmente inusitado aqui. Cadê o Benito de Paula? Não, esse aí mesmo, é ele, pô, tocando pau, né? Benito, você continua compondo? Eu recebi uma mensagem na rede social, de uma menininha, uma garotinha, ela deve ter 11 anos, por aí. Ela falou, Benito, é, tudo bem, você raspou a cabeça, mas nem o bigode você deixou. Reclamou do bigode, está vendo? Está vendo lá, uma criança se preocupar com essas coisas. Agora é assim, a rede social se atinge todos, né? Todas as gerações, crianças, adultos, todo mundo, velho, novo, todo mundo. É muito legal. É uma alegria muito grande. Não tinha na sua época isso, né, Benito? Essa coisa das redes sociais, né? Ele está falando que antigamente não tinha. Não tinha, era a natureza, né? Eu sou um artista que, se você for contar, entre duas mil pessoas, 900 são homens, meus fãs. Legal. Tem um público masculino. O público masculino é muito grande. É uma coisa maravilhosa, porque o homem, ele compra o disco, leva para casa, mostra para os filhos, mostra, ele faz questão de mostrar. E eu já estou cantando para a terceira geração. É, brincadeira, né? É isso, eu agradeço muito aos maridos e às esposas de conventurarem. Desde o meio dos anos 60, o homem está na estrada. Aí, isso dá um samba. Eu agradeço muito aos esposos por me ajudarem, as esposas por me aturarem e os filhos por me amarem. Que legal. Falando nisso, você está compondo ainda, Benito? Você continua compondo ou se deu uma paradinha e tal? Não, não dá para parar. A música é sagrada, ela está dentro da gente. Às vezes o cara pensa assim, eu vou ali compor. Não, não vai nada. Você só vai compor. Fez uma, fez agora uma com o Rômulo. Eu, ele e o Rômulo. Olha aí, está vendo? Parcerias novas. Inédito, isso aí é inédito ainda, não sabemos ainda. Ainda não saiu. Não, não, não saiu ainda. Por isso que eu gosto de falar aqui na rádio, queremos dar um furo aqui. Inédito. Atenção, Benito de Paula, Rodrigo Veloso e Rômulo Frois. Novo disco, nova música. Como é que chama a música? Chama Voz Calada. É linda, letra do Rômulo. É linda. É legal, é legal. Agora, os dois, eu queria saber dos dois o seguinte. Vocês estão compondo nessa pandemia? Vocês acham que pandemia é um tema bom? Pandemia, não a pandemia. Mas esse momento de estarem confinados, vocês dois aí, pai e filho, você acha que é um momento bacana para a criatividade, para compor? Ou vocês esperam esse momento que é um pouco trágico também para muitos artistas, né? Principalmente essa turma dos técnicos que estão passando necessidade de estar sabendo, né? Tem aí as leis de incentivo, mas o dinheiro ainda não chegou, como a gente tem informação, infelizmente. Está feia a coisa, né? Então, eu queria que vocês estão compondo, assim, nesse momento, temas relativos. A gente está fazendo muita... Eu, como eu estou com um disco, é meu primeiro disco de músicas inéditas, né? Então, eu não estou compondo tanto. A gente compôs essa música com o Rômulo, fizemos uma outra música com o Xande, mas a gente está... E a gente começou com um negócio de lives. Por conta do nosso dueto, a gente começou a fazer umas lives, assim, pelo Instagram. Fizemos essa no Dia dos Pais. E aí, a gente está fazendo, assim, direto lá no Instagram, as nossas lives. Então, a gente, acho que compor menos... O meu disco, ele, talvez pelo teor do assunto, ele conversa um pouco com o momento de quarentena, assim, com a tragédia. Não só com a tragédia, mas com a coisa do isolamento, né? Porque, de certa forma, eu estava vivenciando isso na época que eu compus e depois isso virou, uma necessidade da sociedade coletiva, enfim. Então, acho que nós não tivemos essa efervescência de compor. Claro que a gente compõe, né? Porque compor é uma coisa natural, assim, né? Para o meu pai, para mim. Então, a gente compõe, assim, igual vai na cozinha beber água, a gente compõe também. Mas não temas específicos da pandemia, é isso? Temas específicos? Não, acho que não. Não, não, não. Eu sempre, sempre fui assim. O meu piano está ali. Como eu, quando eu andava em Friburgo, o meu violão estava lá. Eu só vou pegar o violão se for para fazer uma música. Então, a música tem que vir. Entendeu? E não eu ir buscar a música. Vou fazer uma música agora de humor. Se fosse um prédio, tu faria também. Boa comparação, essa é ótima. Porque é difícil compor. É muito fácil. É para qualquer um. A música vem, ela vem e eu sento no piano, já tenho as harmonias, o tom, tem tudo ali. Graças a Deus. É, já vem quase que pronta. E eu tenho também uma coisa, eu tive que fazer muita coisa sozinho, sabe? E tudo que eu fiz foi para mim, quase para mim, sabe? Eu tenho poucos parceiros, mas ótimos parceiros. Por exemplo, a Dorirão Barbosa, meu parceirão. Eu tenho o Márcio Brandão, que é um grande poeta. Me parece que ele está morando na Amazônia. E tenho também o Grêmio Antelo, que é um parceiraço também, né? Grande figura. E o Chico Anísio. E o Chico Anísio. Um parceiro forte, um parceiro bom. Grande figura. E músico, o Chico também compunha muito, né? Ele era muito. Agora, eu vi a live de vocês no Dia dos Pais, uma coisa muito emocionante também, carinhosa. Você vê o olhar de vocês dois, um para o outro, outro para o outro. Aí você sai do piano, aí o seu filho vai para o piano, pá, pá, pá. E é claro, nós estamos no finalzinho do programa, as pessoas falam do sucesso. O Benito de Paula tem alto sucesso. Então, eu não vou perguntar para o seu pai o sucesso. Eu queria saber de você quais as músicas que você curte do seu pai. Porque ele tem os sucessos que todo mundo já ouviu bastante, conhece. São clássicos, né? Na música brasileira. Agora, eu queria saber de você que também está na área, está lançando o seu trabalho novo, né? O Mestre Sala da Minha Saudade, né? E eu queria saber de você quais são as músicas que você curte do seu pai. E depois a gente escolhe, para encerrar esse papo nosso tão gostoso, duas músicas, né? Dois sucessos para a gente ouvir no final, tirados dessa live que vocês fizeram juntos. Fale aí um pouquinho, Rodrigo, por favor. Olha, as músicas do meu pai, todas, elas, que nem eu sempre falo, né? Eu cresci através dessas músicas, né? Elas foram meio que... Acho que eu e meus irmãos, a gente foi criado meio que dentro delas, assim, sabe? Então, é até difícil, porque elas já fazem parte de quem eu sou, assim. Tem algumas às quais eu recorro mais, né? Por exemplo, o Samba do Profeta é uma música que o meu pai fez no disco dele, que chama Um Novo Samba, gravou no disco que chama Um Novo Samba. É um disco onde está a retagem do setim, é Depois do Amor. Tem várias coisas importantes... É de 73 esse disco, 73. 72, né? Não é 72, não? 73 está aqui na coisa mais, enfim. Se o Benito me corrigir, tá... Eu lançava o disco no finalzinho do ano. Eu lançava o disco no final do ano, então... O ano era sempre do lançamento. Do lançamento. É, pode ser. Mas, então, essa música, o Samba do Profeta, é uma música importante... Amigo do Sol, amigo da chuva também, que eu, quando eu era criança, achava que tinha sido feita pra mim. Eu achava de... Coisa de criança, né? Eu imaginava que meu pai cantava pra mim. Então, tem... Mas tem muitas, né? Acho muito... A Proteção às Borboletas... É, é uma música linda. Tem muitas coisas, né? Tem coisas menos conhecidas também. Mulher brasileira. Essa ele não deixa passar, eu sei, né? Você não deixa passar. Tem uma música que meu pai... Se eu não gostar, eu faço ele gostar. Não, essa eu... Claro que eu gosto. A gente era criança e a gente ia cantar no show, eu e meus irmãos. Os três subíamos pra cantar. O Thiago e o André. Eu, o Thiago e o André, é. E a gente subia, a gente era bem pequeno. E era sempre mulher brasileira que a gente cantava. A gente, os três cantavam juntos. Aí, depois, meus irmãos saíam. Às vezes, eu cantava mais uma, tocava piano, fazia alguma coisa assim. Eu queria pedir a você... Ainda há a oportunidade de eu dizer duas palavrinhas. Boa, claro. Você manda. O programa é seu. Seu do seu filho. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer muito, muito, a um homem que reconheceu o meu trabalho desde o meu primeiro disco. E ele me chamava de meu filho postiço. E o seu nome é Luiz Gonzaga. Olha, que legal. Grande figura. Boa. Eu tenho que lembrar do Luiz e me emocionar com o Luiz sempre. Sempre, sempre. Eu agradeço a você a oportunidade de falar de Luiz Gonzaga. É isso. Isso é uma grande homenagem também. Uma grande figura da música brasileira. Maravilhosa. Então, agora, para a gente encerrar... Só uma pergunta. Rodrigo, enquanto você estava na escola e os seus amigos cantavam... Meu amigo, o Chalibá, você fala... Essa é do meu pai? Essa é do meu pai ou não? Olha, os meus amigos, na época que eu estava na escola, no colégio que eu estudava, eles não cantavam muita música brasileira. Eles tinham uma coisa meio só de música americana. E era o contrário. Eu levava a música brasileira para os meus colegas escutarem. Mas tinha isso. Aí você falava, olha, por acaso, essa música é do meu pai. Você falava assim. O lobby da família. É, quando o meu pai foi no Jô, assim. Que aí, no dia seguinte, no colégio, eu virei, tipo, a atração do colégio que o meu pai tinha ido no programa do Jô e tal. E o maior orgulho. É, vendo? Depois eu fui com ele no programa do Jô. Ah, que é bom. Aí que é bom. Bom, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, então. Vamos escolher duas para encerrar. O Rodrigo escolhe uma. E eu vou deixar o mestre escolher uma dele também, que não sei qual que ele vai escolher. Mas, enfim. Então, cada um escolhe uma. E a gente roda aqui no final agradecendo a presença. Por favor. Qual que você vai escolher, Rodrigo? Qual uma? Uma música. Eu vou escolher. Que tá nesse live, né? Que tá nesse live. Importante. Que tá na live. Eu vou escolher Retalhos de Setim. Essa que eu ia escolher. Você já tirou essa que era a minha. Eu não sei. Retalhos de Setim é uma coisa linda. É muito, muito... Eu acho uma pérola. Muito obrigado. É uma pérola. É uma pérola. E você sabe que todas as vezes... Eu gosto muito de ir ao sambódromo assistir o desfile. Inclusive, uma vez nós temos essa memória inesquecível que meu pai abriu o desfile da Mangueira. Tem cinco anos. O desfile da Mangueira cantando Mulher Brasileira. E eu tava com meus irmãos e meu pai... E depois disso eu fui algumas vezes ao sambódromo. Assistei ao desfile. E todas as vezes que eu fui, entre uma escola e outra, alguém cantou Retalhos de Setim. É impressionante. Nunca fui pro sambódromo e não escutei Retalhos de Setim. Essa música tá, como eu diria, na memória afetiva de muita gente e na minha também. De muita gente. É uma lembrança que eu tenho. Muito legal. E eu acho que é uma lembrança inédita. Acho que isso nunca aconteceu. Por exemplo, eu não desfilei da Mangueira. Eu desfilei para a Mangueira entrar. E a inspiração dessa música, Benito, como é que surgiu do Retalhos de Setim, que é tão linda? Como é que você bolou essa música? Como é que veio na sua cabeça? Ah, não sei. Não sei. Honestidade. Não sei. Baixou? 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 Consistencialidade. Qual sinceridade? Até uma vez um caso imperial perguntou para mim, por que cabrocha? Por que cabrocha? Não tá certo isso? Eu falei... É só você prestar atenção no Ataúfo. O Ataúfo era o rei. Ele tinha até as cabrochas que cantavam com ele. Exato. E os blocos de carnaval, na época do reinado do Brasil, os ranchos, tudo. Eram tudo com cabrochas. Eram cabrochas. Não eram bailarinas, não eram sambistas. Porque até o ritmo não era samba. Era marcha-rancho. Daí veio o rancho. Então, essa inspiração toda é de uma memória sua também, afetiva, ligada ao carnaval. Exatamente. E ligada a Ataúfo, né? Ligada a Ataúfo. E ela baixou e aí você escreveu a música e a letra. Por exemplo, o Ataúfo, eu, desde criança, eu ouço o Ataúfo. Desde criança. É o meu mestre. Luiz é meu rei. O Ataúfo é meu mestre. E o Ataúfo fez um samba que diz, sei que é covardia um homem chorar por uma mulher. Sei que é covardia um homem chorar porque não lhe quer. Aí eu falei, pois é. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda dessa hora que o mais valente dos homens chora. E do jeito que a vida quer. Que eu fiz também. Exatamente. Em homenagem ao Ataúfo. A Ataúfo é a referência para você de toda a fé. E o mestre Luiz Gonzaga também, né? Então, vamos terminar com qual? Retalhos de cetim escolhidas por mim e pelo Rodrigo. Claro. E essa também por você, também? Para a gente ficar numa unanimidade? Ou você vota em outra do seu cancioneiro, Benito? Você pode escolher mais uma. A Ataúfo, pode ser boa para terminar com a Ataúfo. Do jeito que a vida quer. Do jeito que a vida quer. Não. Você não escolheu o retalho de cetim? Eu escolhi o Rodrigo também, mas você manda também. Quem manda é você. Então, tá. Então, a gente vai terminar com o retalho de cetim. Porque essa unanimidade mesmo, né? Inspirada maravilhosamente. Que baixou. E é uma música que é o clássico. É uma pérola da música popular brasileira. Muito obrigado. Maravilhosa. E essa fica na história. Tem aquela história. Muita gente produz muita coisa. Muita quantidade de música no Spotify. Blá, 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 blá. Mas pouca coisa fica. Só coisa boa. Essa coisa boa é retalho de cetim. Que fica. E vai ficar na memória afetiva de muita gente. Na minha. Do Rodrigo. E do Benito de Paula. E de muita gente que está nos ouvindo aqui também. Então, vamos com um abraço virtual aqui. Um abraço virtual. Opa. Pai e filho. Grande. E dá devendo uma visita. Quando terminar essa loucura toda da pandemia. E lá no estúdio. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Pra mim também. Um grande prazer. Muito obrigado. E você sabe que você manda. Você não pede. Você manda. Obrigado. Valeu. O que eu mando é porque é do bem. E você protege. Tá bom, meu irmão? Abração virtual que é o que é possível, né? Podia ser aquele abraço. Sente falta do abraço verdadeiro. A gente fica no virtual. Fazer o que, né? Então, vamos nessa. Obrigado. Valeu. Tchau, querido. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. E saiai meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela ajudou a destilar pra mim Minha escolha estava tão linda Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sentir Eu dormi o ano inteiro E ela ajudou a destilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei 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 O programa termina aqui Mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje representando Anaí Rosa. Fique com a gente.